Hoje é nessa pegada aqui, tá? Depois de uma goleada na estreia da Copa Sul-Americana, acho que não tem como ser diferente. Paz terrível, tudo na maior tranquilidade. Atlético faz o seu papel, o Atlético cumpre muito bem o seu papel, em algum momento ali até toma um certo susto, mas goleia o esportivo ameliano, que é muito melhor do que eu imaginava, tá? Quero deixar isso claro pra vocês, óbvio que é um time fraco do futebol paraguaio, óbvio que a gente não tem que romantizar o esportivo ameliano pra exaltar a atuação do Atlético, mas é importante deixar isso claro. É um time minimamente organizado, eu achava que era pior. Aí talvez possa ser um problema da minha expectativa, mas eu achava que era pior. E o Atlético faz bem o papel dele, ganha, vai agora pra alguns dias de preparação, pensando no próximo jogo, que é uma decisão, que é uma final, que é um jogo muito importante pra gente garantir o primeiro título da temporada. Mas o jogo acabou, a gente fez ali o pós-jogo, deu nota pros jogadores, tomei um banho, jantei, e eu, assim, ainda tô muito empolgado com o jogo. E eu não tô muito empolgado porque o Atlético goleou o esportivo ameliano. Eu achava que isso aconteceria naturalmente, e eu achava que era uma das responsabilidades do Atlético, uma das obrigações do Atlético. Mas eu tô empolgado porque... Essa goleada, esse resultado, assim como foi no jogo contra o Londrina, e assim como foi nos bons momentos que a gente teve ali nos dois jogos contra o Operário, eles colaboram com uma teoria que eu tenho desde quando esse time foi formado. Que o Atlético tem um time maço. Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre bati nessa teca. Que essa versão 2024 do Atlético é uma versão muito, muito, muito boa. Do goleiro ao centroavante. Eu acho que existe uma posição ali que a gente pode questionar. Que é a posição de ponta. Mas se você for parar pra pensar, é um dos jogadores que tem maior índice de participação em gol. Então, assim, mesmo a posição questionável, é um jogador que entrega minimamente, que é o Canob. Aí você começa a olhar pro time do Atlético. E eu não vou nem me basear só nesse jogo contra o Esportivo Ameliano. Eu acho que esse jogo contra o Esportivo Ameliano foi um tijolinho a mais no muro, na casa, na construção que o Atlético quer montar pra chegar nos principais momentos da temporada de forma aí verdadeiramente sólida. O Atlético apresentou defeitos contra o Esportivo Ameliano. A transição defensiva do Atlético foi muito ruim. A transição ofensiva em muitos momentos foi muito lenta. A gente deixou nossa zaga exposta. Em alguns momentos a gente não conseguia sair da marcação individual ali. Mas, apesar disso tudo, esse time ele consegue demonstrar alguns recados importantes. Apesar disso tudo, esse time ele ainda consegue mostrar que ele é um grande time e ele é um time muito talentoso. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético precisa de mais pra acreditar mais nessa equipe e pra comprar essa minha teoria que é um grande time. Mas eu acho que atuações como essa ajudam que essa teoria ela fique mais forte. Elas colaboram com a teoria que eu tenho. E assim, algumas pessoas me acompanham, outras discordam, mas eu acho que vai chegar um momento da temporada que vai ser impossível discordar. Que o Atlético tenha um grande time. Que o Atlético tenha um time muito talentoso. Isso é raro. Que o Atlético tenha dois laterais incríveis. Que o Atlético tenha bons zagueiros. Que o Atlético tenha uma referência absurda na volância. Que o Atlético tenha um camisa 10 muito, muito bom. Que o Atlético tenha um camisa 9 excelente. Cara, assim, esquível, zapele e o Mastriani. Pô, pode botar o Godoy na conta também. Pode botar o Fernandinho. Tiago Eliano voltar a jogar bola. O Christian no banco. Pô, é muito bom, cara. Eu quero começar a falar sobre algumas atuações específicas desse jogo contra Esportivo Ameliano. Porque eu tô aqui. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Mas é muito bom por quê? E às vezes a gente tem que fugir dos números. Às vezes a gente tem que ver o futebol a partir de sensações. A partir de encantamento. Eu não sei se esse Atlético ainda encanta. Ou já encanta, né? Mas eu acho que em algum momento ele vai encantar. E eu acho que essas goleadas passam credibilidade. E eu acho que essas goleadas passam uma impressão que esse momento de esse time vai se confirmar, vai se afirmar e vai demonstrar a cada jogo que um time máximo tá chegando. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu sempre soube que essa luz tava ali, mas com Osório eu não enxergava. Desde a chegada do Cuca eu vejo ela ficando mais forte. No jogo contra o Londrina parecia que ela tava bem perto. Aí nos jogos contra o Operário deu uma diminuída. Agora volta a ficar bem perto. A questão é que ela não tá pagando. Até mesmo no pior jogo da Aracuca que foi contra o Maringá a gente sabia que os contextos ali permitiam que o Atlético jogasse mal, podemos dizer assim. Mas se você pegar esse jogo contra o Armeliano, cara o que que é o Godoy, cara? Que ainda não tá ali 60% do que é o Léo Godoy. O Léo Godoy, cara criando chances chegando à frente atacando as costas do lateral com toda a tranquilidade do mundo. O Léo Godoy fez um jogaço, cara. Duas assistências sei lá quantos passos-chave ali que geraram perigo também. A gente fica falando pô, o Atlético precisa de ponta o Atlético precisa de ponta o Godoy é um ponto. Tanto que em muitos momentos quem era o cara mais aberto quem era o cara da amplitude era o Léo Godoy. O jogador que chegou pra ser protagonista. E eu concordo que ele não tá ainda no seu auge. Mas esse auge vai chegar. esse momento vai chegar. E hoje a gente viu uma pequena pílula. O que que é o esquível, cara? O que que é o esquível é a melhor lateral esquerda do futebol brasileiro? Assim, é jogador de Europa. A mesma impressão que se tinha naquele time de 2018 que a qualquer momento o Bruno Guimarães e o Renan Lodge estariam no futebol europeu eu tenho com o Bruno Zappelli e o Lucas Esquível. Cara, o Lucas Esquível ele não erra. A bola bate no Lucas Esquível sai alguma coisa. Sai um bom passe sai um drible sai uma arrancada sai uma boa condição sai um bom cruzamento. Um jogador que assim, dá sequência dá fluidez ao jogo com toda a naturalidade do mundo. Aí você tem pô, um Fernandinho que no auge da sua descrição e no auge da sua queda técnica podemos dizer assim e queda física continua sendo uma peça importante repito um cara que direciona muito bem o Atlético que quebra linhas com muita facilidade uma referência técnica até na hora de desacelerar o jogo acho que até é desacelerado demais mas mesmo assim é muita qualidade ali pra dar sequência em jogadas pra fazer o jogo do Atlético acontecer a gente pode até falar do Canob que em meio a tanta limitação mas quando tá envolvido com tanta qualidade rende participou de dois gols e ele atuando por dentro é melhor do que ele atuando por fora toca menos na bola consegue participar mais porque tá mais perto do gol e querendo ou não tá ali entregando o jogo dele e pra mim as duas se registra o bolo cara assim quando o Zapeli chegou do Belgrano eu não imaginava que ele era tão bom quando o Zapeli chegou do Belgrano eu imaginava um meio ali de 21 anos que a gente ia desenvolvendo naturalmente que ia ficar umas 3, 4 temporadas aqui o Zapeli não vai durar mais uma temporada completa aqui no Atlético é impressionante assim tem gente que só quer ver o time ganhando e tá tudo bem mas quem tem o mínimo prazer de ver o futebol o Zapeli é impressionante é a maior fonte de talento que eu já vi no Atlético tudo acontece com uma leveza dos detalhes com uma inteligência com uma capacidade técnica cara a bola de peito que ele dá no primeiro gol é um absurdo no início da jogada seria mais uma reposição do Bento pra fora o Zapeli só faz isso aqui bota a bola em jogo o jogo acontece gol e repito gol com assistência dele tem uma jogada também cara que é um detalhe assim uma jogada que acho que o Fernandinho quebra a bola entre linhas ali pro Alex Santana o Alex Santana parecia que tava dominando a bola parecia que tava segurando um bicho o Zapeli logo depois recebe mesmo o passo ele domina numa leveza a bola bate no pé dele parece música assim e é um jogador que tá conseguindo trazer influência e capacidade decisiva pro jogo o Atlético tá transformando o Bruno Zapeli num jogador mais completo como fez com o Bruno Guimarães como fez com o Renan Lodi como fez com o Vitor Roque o Atlético tá fazendo esse cara cada vez melhor isso é incrível aí você tem um Gonzalo Maestriani que meu Deus do céu cara que jogador é Gonzalo Maestriani que jogador é esse cara nas movimentações na capacidade competitiva na capacidade de pressionar dentro da área gente o Maestriani até agora nove jogos e nove participações diretas em gol o Maestriani tem 15 participações em gol na temporada se você pegar os gols que ele fez lá no América Mineiro a gente tá no dia 3 de abril 15 participações em gol cara é um absurdo de atacante ao ponto da gente não sentir saudade do Vitor Roque então assim ah Thiago você tá muito empolgado por uma vitória contra o Ameliano não eu tô empolgado de tá começando a ver esse time descascar um pouquinho a casca do ovo descascar um pouquinho sabe quando você tem ali o passarinho bicando o ovo pra sair deu a primeira bicada começou a entrar um pouquinho de ar a gente precisa de muito mais a gente precisa crescer a gente precisa errar menos a gente precisa se tornar uma equipe mais concreta mais estabilizada eu não tenho dúvida disso mas paralelamente a isso eu me sinto na obrigação de curtir o processo com vocês lá pra frente se Deus quiser quando a gente vier numa semifinal de Copa Sul-Americana numa semifinal de Copa do Brasil a gente vai lembrar dessa semana e vai falar cara lembra da semana que o Zapeli começou a ser mais decisivo lembra da semana que o Skivel começou a jogar bola pra cacete então assim ganhar título é bom pra caralho mas viver o processo é muito melhor se permitam viver o processo se deliciem com esse time se deliciem com talento não olhem só pros números sintam prazer vendo o Atlético ainda tá cedo tá mas você vai deixar esse time chegar no auge pra ir você curtir 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 desde agora curtir desde esse momento inicial garanto a vocês vocês não vão sair perdendo e quando jogar mal a gente dá porrada no último jogo jogou mal falei pra cacete mas quando jogar bem irmão é só curtir comemorar e ficar feliz o futebol do Atlético melhora consideravelmente e o Atlético tem time pra apresentar muito mais o teto desse time é indefinido isso cara eu falo porra com sabor isso eu falo assim minha boca é saliva imaginando onde esse Atlético pode chegar assim minha mente dá pulinhos imaginando que lateral o esquível pode ser imaginando porra imagina o Godoy no auge imagina Zappel e Mastrende jogando o máximo imagina Fernandinho no momento onde a gente vai precisar mais dele porra esquece assim esquece daqui a pouco a gente se encontra na live mas eu eu tô muito feliz cara e eu tenho certeza que esse time vai me fazer ainda mais feliz ao longo da temporada tamo junto a nós